Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para os corujas, boa madrugada, vou aproveitar agora com o retorno para casa, fazer mais um vídeo, hoje vamos falar aí, às vezes a pessoa que quer comprar uma moto, porém não sabe qual o estilo de moto pegar, atualmente existem o estilo de moto, tem o esportivo, as Big Trail, as Naked, Custom e a Sport Touring, essa última aí são motos que tem as carenagem, só que por aí não tem semi-guidom, o guidom fica em cima de uma mesa, então é uma mistura de moto esportivo com moto Naked, pega as carenagens da esportivo, o guidom e a posição de pilotagem das motos Naked, são a posição mais ereta, primeiramente, quando você for comprar uma moto, você tem que pensar o seguinte, qual o uso que eu vou fazer com essa moto, vai ser longas viagens, ah, vai ser viagens curtas, vou andar sozinho, vou andar acompanhado, vou andar praticamente só em asfalto, ou tem alguns três estradas de chão que quero pegar também, então isso tudo é influenciado, é lógico, assim, pode pegar também pelo gosto, mas vamos aqui falar primeiro tá a escolha da moto, bom, se a pessoa quer pegar uma moto, você vai rodar mais no final de semana, vai dar uma rita na praia, fazer uma viagem aí com os amigos, dos 200km, 300km, só em asfalto, assim, creio que qualquer estilo te serviria, aí vai do gosto pessoal, de qual estilo você gostaria mais, mas aí uma esportiva te atenderia, uma custom te atenderia, então pra esse tipo de uso aí, ah, eu quero fazer umas viagens mais curtas, no máximo uns 300km, final de semana com os amigos, só dar uma voltinha mesmo, trajeto só asfalto, vou andar sozinho, show de bola. Agora, se for pegar uma moto com esse mesmo propósito, porém, for andar acompanhado, aí a esportiva já perde um pouco no conforto pro garupa, o garupa já vai ficar um pouco desconfortável. Então, se a moto esportiva é moto bonita, chama atenção, só que são motos, na minha opinião, principalmente pra quem entra sozinho, não tem acompanhante, mas são as viagens mais curtas, se faz viagem longa também, é questão de costume, e praticamente é assolto, é moto de assolto, aí tranquilo. Agora, ah, eu quero pegar uma moto pra viajar com a minha namorada, minha noiva, viajar acompanhado. Assim, a esportiva, aí já perde em questão de conforto, se não é uma moto 100% aconselhável pra quem quer andar acompanhado. Aí, já recomendaria o que? Uma esportiva de touring. Às vezes o cara gosta de moto escarenada, gosta do longo dos quatro cilindros e gosta de velocidade, aí já entraria o que? A esportiva de touring, que são motos escarenada. A posição de pilotagem, o piloto fica mais ereto, e normalmente são motos bem confortáveis para o piloto e para o garuco. Então, eu quero pegar uma moto aí, quatro cilindros, pra fazer longas viagens, acompanhado. Então, vai desporto de touring. Vai te atender. Agora, ah, eu quero pegar uma moto pra me andar sozinho ou acompanhado. Longas viagens, que é o meu projeto. Assim, não sei qual o caminho que eu vou encontrar pra frente, se eu vou encontrar assolto bom ou assolto ruim. Aí, pretendo pegar alguns trechos também, estrada de chão. Então, a moto que vai te atender é a Big Trail. Não tem conversa. É Big Trail, pronto, acabou. Ó, eu quero uma moto aí, que priorizar 100% no conforto. Pra mim, e pro meu garuco. Pra longas viagens. Porém, assim, que vai em qualquer terreno. É Big Trail. Pra você andar sozinho, acompanhado. Longas viagens. De terreno desconhecido, meu irmão. A única moto que vai te atender são as Big Trail. Agora, ah, eu quero pegar uma moto aí. Vou me fazer umas viagens acompanhado. Que seja confortável. Esse meu trajeto será apenas asfalto. Mas, porém, eu quero uma moto assim. Não precisa ser 100% de conforto. Aí, você pode pegar uma moto custom. Mas, principalmente. Assim, se você quer uma moto assim. Eu quero ter uma moto confortável. Que dá pra me fazer longas viagens sozinho acompanhado. Porém, que era uma moto assim. Com o meu estilo. Uma moto pra deixar com a minha cara. Aí, você vai de custom. Que são motos confortáveis pra longas viagens. Tanto pro piloto. Tanto pro garuco. Desde que também o asfalto. Se tem de um asfalto com. E são motos que você deixa aí. Do seu jeito. Pode ser uma moto única. Porque a moto custom te dá uma infinidade de opções. Pra poder. Tá mexendo. O próprio nome já diz. Custom. Customização. Mas, agora é lógico. Se o cara tem o gosto. De TX moto. Então, corre atrás do seu sonho. Bom. Sempre que você de custom. Tive a Hayabusa. Que é uma. Sport Touring. Depois peguei uma BMW G650 GS. Que é uma Big Trail. Com a moto confortável pra caramba. Não tenho o que falar. Mas depois vim pra custom. O famoso rabo duro. E tô com ela até hoje. Não tenho intenção de vender. Então, assim. Aí é posto. Mas quando eu peguei a custom. Eu sabia que eu estaria abrindo mão. Igual. Do conforto da Big Trail. Da velocidade. Das quatro cilindros. Do conforto. Então, assim. Eu peguei a custom. Consciente. De que estaria perdendo alguns quesitos. Mas estaria ganhando em outros. Então, assim. Quando você for pegar uma moto. Você tem que olhar duas coisas. Primeiro. Qual é o seu sonho? Tem claro que o sonho do cara é ter uma moto esportiva. Realize o seu sonho. Mas. Aquele lance. O segundo ponto a ser. Visto. O uso. Que vai fazer com a moto. Porque as vezes. O seu sonho. Pra o que você quer da moto. Não vai te atender. Então, você pode acabar tendo aí uma decepção. Então. Sempre que for comprar uma moto. Observar. Esquisito isso aí. Qual. O uso da moto. E depois. O seu sonho. Mas no caso. É isto aí. Mas independente da escolha que você fizer. Seja feliz. E bons ventos. Valeu. E abraços.